Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza raiza.com.br, estações de solda de primeira qualidade, linha Weller, todos os acessórios possíveis, confira aqui embaixo em raiza.com.br na sua compra utilize o cupom de desconto WRKidsRiza em toda a loja, confira agora o vídeo de hoje traz um experimento muito interessante, já estou com o setup montado aqui na bancada nós vamos verificar o Ripple de uma fonte de alimentação em que eu tenho vários capacitores ligados em paralelo visando a diminuição máxima desta tensão de Ripple e aí vamos analisar a remoção dos capacitores em tempo real e ver o efeito que isso provoca aí no sistema, aí justifica ou não o uso de muitos capacitores em uma fonte de alimentação quem vai decidir é você que fará o projeto de uma fonte para algum sistema que você queira, certo? então tire as conclusões, eu também vou ajudar um pouquinho como sempre deixe aquele like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com todo mundo e é claro, temos os nossos cursos Hotmart na descrição o mais recente é o de áudio e amplificadores profissionais lá nós estudamos muito detalhadamente o projeto de fontes de alimentação para amplificadores que fontes como a de hoje foram projetadas lá em detalhes recomendo demais, invista no seu conhecimento vamos para o vídeo? Segura aí existe aquela conhecida regra de utilizarmos um capacitor de 1000 microfarad para cada ampere de corrente que o sistema consome ela funciona em casos não críticos certo galera? em casos em que você saiba que o circuito vai demandar mais corrente por longos períodos de tempo é interessante recorrer à equação da tensão de Ripple que é esta aqui já apresentei em um vídeo antigo do canal em uma clássica de sexta mas reviso com vocês tensão de Ripple é igual à corrente dividido pela frequência vezes a capacitância perfeito? minha corrente que eu vou drenar desta fonte você está vendo o esquemático completo que eu tenho montado já aqui o transformador, estou utilizando um toroidal ponte de diodos aqui com o N5408 para 3 amperes quatro capacitores de 2200 microfarad em paralelo que me dá uma capacitância de 8800 micro e um de 100 nano não sei se você vê mas ele está aqui para filtrar os espúrios de alta frequência tensão de 40 volts eu tenho na saída do transformador 30 volts por 7 amperes pode ser um pouco menos para 2 amperes pode ser uns 3 ou 4 amperes aqui mas é o que eu tenho disponível no estoque esse cara aqui já está ligado inclusive obtivemos sem carga 44 volts colocando os dados na equação 2 amperes dividido por 120 são 120 hertz aqui perfeito? retificação em onda completa vezes 8800 pois é a soma de 2200 ou 2200 vezes 4 a capacitância total 8800 micro me dá uma tensão de Ripple de 1,89 volts quando eu drenar 2 amperes terei 1,89 volts de Ripple aquela clássica dente de serra de 120 hertz terá esta amplitude então imagine se você utilizar a regra de 1000 microfarads para cada ampere aqui você utilizaria apenas um único capacitor e aí o que acontece será calcule aí para ver a tensão de Ripple mas vamos ver isso na prática agora é claro olha só 44 volts vamos ligar a carga de bancada para drenar uma corrente constante estou drenando agora 500 miliamperes da minha fonte eu tenho aqui o osciloscópio monitorando a tensão 20 volts por divisão então 20, 40, 40 e poucos volts esta linha aparentemente bacana e uma linha contínua tensão DC 41,5 volts obviamente a minha tensão cai aumentando aqui a corrente vamos até 1 ampere inicialmente eu tenho aí os 40 volts já vou avançar direto para 2 amperes 2 amperes estamos com 37,7 volts é claro que há uma atenuação dos cabos aqui que vão para a carga de bancada medindo com o multímetro em cima a tensão deve ser maior que esta aí até vou pegar um aqui eu tenho um próximo na prateleira então vamos em tempo real não coloquei ele no setup mas só para ilustrar para você multímetro medindo a tensão em cima da fonte a um pouco mais 38,2 volts show e eu já consigo ver um ripple ali no osciloscópio para fazer esta análise eu vou no menu do canal vou colocar em AC vou posicionar no centro da tela e vou dar o meu zoom aqui ajustando eu encontro o sinal em dente de serra aí está a tensão de ripple estou drenando 2 amperes da fonte eu tenho 1 volt por divisão então estamos aí com quase 2 volts de tensão de ripple como você pode observar está coerente com o nosso cálculo em torno de 1,9 volts não é exatamente 2 vamos colocar aí deixa eu desligar aqui o cursor vamos colocar a medida automática vamos dar um quick view que é mais rápido ele mede para nós aqui está medindo 1,6 volts pico a pico isso significa que provavelmente a capacitância total é superior a 8.800 microfar vamos agora remover os capacitores em tempo real é esse teste que eu quero ver com vocês vamos ajustar aqui a escala vertical do instrumento em tempo real eu vou retirando os capacitores aqui com o alicate mesmo vou tirar aqui cortar o GND e observe a tela do osciloscópio primeiro capacitor removido já foi para 2 volts pico a pico nosso ripple 2.16 então esse é o efeito em 6.600 microfarad vamos para 4.400 removi o segundo capacitor nossa tensão de ripple drenando 2 amperes da fonte foi para 3.28 volts e por fim vamos para 2.200 que seria um valor o ideal seguindo aquela regra de 1.000 microfarad para cada ampere olha só agora só 2.200 microfarad no sistema nós temos 6.24 volts e com a pico tensão de ripple 6.24 volts com isso galera concluímos que é interessante utilizar uma capacitância maior se você não tiver um capacitor de alto valor utilize vários em paralelo desta forma que vão contornar o problema de ripple aqui estou testando em um caso extremo certo mas circuitos que vão consumir uma quantidade de corrente considerável por longos períodos procure projetar a fonte da melhor forma possível ainda que você tenha um circuito regulador depois aqui que faz a estabilização de tensão é muito válido você ter o cuidado de enviar já uma tensão mais limpa possível na entrada do circuito estabilizador com isso seus resultados em fontes serão muito superiores obviamente espero que tenha gostado deste vídeo um conteúdo bem diferente mas tenho certeza que ajudou muitos ilustrando assim na prática em tempo real tenho certeza que fica muito mais clara a explicação é isso que procuramos trazer sempre que possível aqui no canal comente bastante aqui embaixo gosta deste tipo de vídeo deixe já o seu feedback esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza como sempre eu peço o seu like é só clicar em gostei se é novo no canal se inscreva aqui seja bem-vindo temos um amplo conteúdo mais de 2.800 vídeos para você entre cursos séries projetos e tutoriais isso é engenharia o uso intencional da ciência nos siga nas redes sociais Instagram Facebook Twitter Telegram todos os links na descrição para você eu tenho trocado bastante ideias com a galera lá no Twitter então me siga lá uma dica interessantíssima valeu sua audiência aquele abraço e até o próximo vídeo